Música Oferecimento Copagril, Sicredi, Kefer Motos Honda, Romagril, Sempre Vida e Binhos Vídeo Locadora 37 famílias de Marechal Cândido Rondon estão hoje realizando o sonho da casa própria Isso mesmo, estão recebendo as chaves de suas casas próprias aqui no nosso município Para saber como isso foi possível, vamos conversar com Maria Cleonice Freles Secretária de Assistência Social aqui do nosso município Maria Cleonice, um sonho realizado de muitas famílias rondonenses hoje Com muita alegria que também participamos desse processo final Onde essas famílias hoje vão estar recebendo a chave das suas casas E poder estar se organizando para entrar nelas De fato é um sonho concretizado A concretização de fato da parte estrutural de um lar Então estamos felizes com o processo que foi iniciado no ano de 2010 Através do programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida Para municípios com população até 50 mil habitantes E onde Marechal Cândido Rondon foi beneficiado A agência que agenciou então foi a Cressol Via a cooperativa de crédito a Cressol Que organizou e junto com o apoio de todos Então foi possível concretizar a realização da construção destas moradias Então hoje realmente as famílias vão estar recebendo as suas chaves E poder se organizar para poder fazer as suas mudanças E realmente casas muito bonitas Um lugar maravilhoso, bem tranquilo aqui também Com certeza o lugar é privilegiado Tanto que Marechal Cândido Rondon está crescendo, ampliando Em 2010 era o final praticamente E hoje o bairro já está bem mais amplo Já ampliou muito, muitas construções novas Então realmente um espaço digno para essas famílias Poderem realmente construir ou manter Ou dar esta possibilidade para a sua família E na semana que vem Maria Cleonice vai ter a festa Do município de Marechal Rondon Correria todo vapor já desde hoje Com certeza muitos dias já, mas a festa promete Cinco dias de festa, cinco dias então Onde Marechal Cândido Rondon vai estar podendo mostrar Para todos, de Marechal Cândido Rondon e para todos os visitantes O potencial que Marechal Cândido Rondon é Através das entidades organizadas Através da Expo Mar, da Expo Pecuária De todos os pratos típicos Através dos restaurantes De toda a parte cultural, gastronômica Enfim, toda essa estrutura montada Para que realmente Marechal Cândido Rondon Possa ser a vitrine Da organização e do trabalho Do seu povo e do seu cidadão E agora vamos deixar um convite para que as pessoas De toda a região e também de outros estados Que nos assistem aqui pelo aquiagora.net Venham prestigiar a festa Então reforçamos aqui o convite Até porque o boi no rolete Ele é um prato curioso Onde as pessoas de fora, de longe Vem e nunca viram Então estão vindo, estão convidados A vir assistir, prestigiar E saborear Esse prato típico de Marechal Cândido Rondon E vir conhecer todo o potencial Que a população de Marechal Cândido Rondon Tem a oferecer Que é um povo hospitaleiro e trabalhador Muito obrigada pela participação Maria Cleonice E as 37 famílias Parabéns então pela casa própria Mais um sonho realizado E também muitos benefícios aqui Para a nossa população de Marechal Cândido Rondon É o aquiagora.net Na Expo Rondon 2012 Marechal Cândido Rondon MÔ M Wizard M dashboard Mเค Música M워서 Música 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 Legenda Adriana Zanotto